MENSAGEM DO MINISTRO VALEXO Graças a Deus, que a força bendita de Deus Pai Todo-Poderoso, a força do Cristo Sol, salve Deus, filhos meus, filhos abençoados pela estrela-luz do grande ministro Naroni, o guerreiro dos tempos. MENSAGEM DO MINISTRO VALEXO Adentra em vossos corações, em vossos valores sagrados, o que há de mais rico em vós, a vida. Sentindo, filhos meus, o respirar de vossos pulmões. Filhos, ao iniciar a prece, pedimos a Deus que a vontade dele seja feita. Não há algo de mais simples e sublime neste pedido. Também, ó Pai, perdoa as minhas dívidas. Se eu sou capaz de abrir meu coração, tirar o orgulho, dar a minha tolerância para perdoar aquele que me ofende, aquele que me fere. Filhos, neste luar que aqui se faz presente, estou a terra. E antes de aqui chegar, por este carreiro terrestre, estava a andar, a reparar a cada cultura, a cada povo, a cada valor. E mais uma vez, por infeliz consequência, tive a certeza que a maioria dos humanos só valorizam a vida no fim dar da mesma. Por que, filhos meus, esta é a pergunta que faço a vossos corações? Por que não amar? Por que não perdoar? Por que não tirar, filhos meus, todas as barreiras psíquicas criadas por vossas mentes? Filhos, se vós outros fecharem vossos olhos neste instante, imaginar uma grandiosa mata frondosa, explorando todo o potencial e a capacidade de vossas mentes, conseguirais estares dentro desta mata. É a certeza, filhos meus, que para vós, nada é impossível. As barreiras, os valores sociais, as crenças, a autoconfiança que a outrora deixa de existir em vossos corações, Fazem vós outros, ficarem mais distantes de nós. Sois criados a imagem e semelhança de Deus. Não quero vangloriar vossos corações, Mas quero deixar a certeza, que sois deuses, filhos, filhas minhas aqui presentes. Adentrem em vossos sentimentos, Aqueles que partiram deixam saudades. Oh, por que não estão aqui com nós outros, Neste dia sagrado. Oh, meu Pai. Oh, Deus. Eu rogo a vós neste instante, Que traga magia Em cada coração. Em cada filho e filha aqui presente. Salve Deus, filhos deste amanhecer. Com a Thaís 108, Sempre na simplicidade, Na humildade, Tentava passar para vós outros a grandeza deste mundo de meu Deus. Salve Deus, Aruanda. Salve Deus, Caixoeira. Oh, força encantada de Ossoce. A Tua benção, O Teu poder. Salve Deus, meus filhos. Enquanto vós outros, Buscarem, A autoajuda, A satisfação individual, Nunca conseguirão achar, O que o teu coração procura. A partir do momento, Que veres que estares para Deus e com Deus, E enxergar o tudo um todo, Verás, E encontrarás a felicidade. Filhos, Filhos jaguares deste amanhecer, A certeza, Da evolução de vossos espíritos, Traz a herança transcendental, De vossas conquistas, De vossas destruições, A vossa bagagem, Está em vossas mãos. Os reencontros, Filhos meus, Outrora se ferem, E se deixam ferir, Do que adiantai, Filhos meus, Abrirem vossos lexos, Em frente ao simiroma de Deus, E pedir ajuda. Se vossos corações, Ainda entragam terra, Por que, Filhos meus, Do que vão os levares desta terra? Do físico, Nada. O por que, Filhos meus, Que só chegam a esta conclusão, No leito de vossas mortes, Mas eu vos peço, Filhos jaguares deste amanhecer, Simplicidade, Paz, Para com vós mesmos, Não adianta tentar curar, Se vossos corações sangram, De orgulho, De tristeza, De incompreensão, Salve Deus, Filhos meus, Na simetria desta terra, Um ano se passou, O outro está para começar, E este que começa, Meus filhos, A simetria do mundo espiritual, Estar cada vez, Mais presente, Com o piscar, De vossos olhos, Estarei aqui, Novamente, Com a mensagem, De findar, Das contas, De vossos tempos, É a certeza, Filhos meus, Que vós outros, Não tem mais tempo, A perderem, O mundo, Pode estar em guerra, Mas vossos corações, Tem que estar em paz, Em perfeita sintonia, Com vossos mentores, Com vossos anodeis, Graças a Deus, Graças a Deus, Filhos meus, Neste momento sagrado, Ao fim dar, Das minhas palavras, Vós outros, Entrarão, Em sintonia, Com a força, Do povo de caixoeira, Entrarão, Em sintonia, Com vossos mentores, Seja, Filho do sol, Ou seja, Filho da lua, Eu vos peço, Com o poder sagrado, Dos mentores, Em vossos corações, Levem, A magia, Desse amanhecer, Aonde vossas mentes, Puderem alcançar, E graças a Deus, Graças a Deus, Filho meu, As palavras, Verem mais, Que um próprio esbarrão, A simplicidade, O amor, A humildade, E a tolerância, Fazerão de vós, Verdadeiros jaguares, Trazendo, O espírito de 4108, Ao mais alto pedestal, De força-luz, Graças a Deus, Filhos benditos, Filhos do ministro Naroni, O poder, Vos pertence, Esse é o poder, Graças a Deus, Graças a Deus, Filho meu, Por mais uma vez, Feliz dia de hoje, Porque o amanhã, O amanhã, Só Deus sabe, Ó meu guerreiro, Louvado seja, O nosso Senhor Jesus Cristo, Filhos, Para finalizar, As minhas palavras, Eu peço, Que na simetria, Desta terra, Quando o último, Minuto deste tempo, Deste ano, Se fizeres, Por fim dar, Cada um de vós outros, Entre em sintonia, Com vossos mentores, Com vossos corações, Seja onde vós outros, Estiverem, Fazerão a prece, Numa reflexão, Profunda, Dessas palavras, Graças a Deus, Obrigado, Filhos meus, Obrigado, Por vós outros, Existirem, Obrigado, Por vós outros, Estarem aqui, Nesta casa, Amem, Vivam, Faça, O impossível, E o possível, Por que, Filhos meus, O Espírito, Lá em cima, Ele se arrepende, Muito, Pelas coisas, Que eles deixaram, De fazer, O amanhã, Pode ser tarde, Demais, Que a paz, Do Cristo, Sol, A força, Do ministro, Narone, A força, Bendita, Da estrela, Sublimação, Esteja em vossas mentes, E em vossos corações, Graças a Deus, Filhos de Aguar, Por vossa existência, Graças a Deus, Graças a Deus, Obrigado, Meu filho, É o pouco, Que eu vos tenho a agradecer, Amém. Legenda Adriana Zanotto